Desafio, você consegue deixar o like antes que o Sonic.exe vire o Super Sonic.exe? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abysinto, galera. Hoje eu quero trazer pra vocês aqui uma evolução do Sonic.exe até chegar à versão do Shin Sonic Tapes, tá ligado? É a última versão que tá rolando agora. Eu vejo que tem muito comentário nos meus vídeos antigos do Sonic.exe, né? Sendo a evolução, sendo a versão normais, sendo as versões sem C.exe, tá ligado? Então eu resolvi trazer isso aqui pra vocês, atualizado, mostrando certinho os jogos e na descrição tem o link deles. Vamos lá, vou dar um play aqui. Esse aqui é o Sonic.exe Universe Hell, galera. É um jogo bem legal. Eu já trouxe muitas versões dele. Aqui nós temos as versões normais, né? De todos eles, ó, só pra você ver. Aqui são os .exe, né? O Madin. Aí nós temos a versão do Sonic.exe... Esse aqui é o Sonic.exe, na verdade, ó. Esse é o primeiro jogo que eu vou trazer pra vocês, galera. É um pouco mais quadrado. O segundo que eu vou mostrar é um pouco mais redondão. E o terceiro é mais uma versão... Pra destruir, tá ligado? Como destruir, não. Uma versão de caça. Aqui. Nossa, o Madin. V1, grandão. Madin V2. O Lorde X, que é legal pra caramba. Aí nós temos o Xenofazes dele, né? Nossa, o jogo, ele dá um grito na minha cabeça, mano. O Phantom, aqui. É Zetior. O que seria um X diferentão? Esse aqui eu nunca vi, mano. Se ele pudesse ver dois... Ah, esse aqui é novo, galera. Parece o sorriso do Chucky, né? Lorde X, ó. Lorde X é legal pra caramba. E volta pro Madin. Deixa eu ver as Game Pass. Game Pass acho que não tem tanta... É, tem só dois personagens. As Beds aqui que você desbloqueia. Né, ó. Deixa eu ver as versões... Ó, esse aqui. Esse é o Beast Prudy G1, ó. É um Sonic, ó. Meio quarto do quartel, né? Essa aqui é a versão anterior dele. Deixa eu ver. Ah, o Eggman. Mecha. Esse aqui é o Flatway. A versão maluca do Sonic. NWI, mano. Esse aqui eu não lembro o que é esse aqui, não. Eu já vi, já. Tails Doll. O Sonic, me pegue, ó. Seria a primeira versão. O Nedley Mouse. O Sonic. Cold Steel. O Faceless. Lucky. Olha. Ai, seu fatal error. Aí tem o Last Life. E... E o Xenophases. Cara, o Xenophases tem vários jogos, né? Sonic.eyx. Galera, tinha aquele jogo antigo que é o Become Chicken and Every Teen. Eu acho que era esse o nome. Só que ele acabou saindo do Roblox, mano. Eu não sei por que ele acabou caindo. Aí tem o Rug e o Scorched, que é uma evolução do outro. Eu acho que em questão de personagens do Sonic, essas aqui são as duas últimas versões, tá ligado? Tipo, o que lançou de terror mesmo. Agora tem o Xen Sonic Tapes, mas essas aqui serão as últimas. Ó, o Mario. O Hunnic. E... Cabo. Ah, e o Rug V2. E tem esses Hyper Accurate, que seria uma versão do Sonic também, ó. Doideira. Deixa eu pegar uma das maior pra mostrar pra vocês, ó. Cara, eu quero ver aquela do Sonic V2, mano. Eu acho que não faz, ó. Você clica aqui pra dar Join. Aí você vai passar esse portal aqui. Aí daqui. Eu consigo correr? Cara, desde que eu joguei esse jogo, só tem uma fase, mano. Isso faz mais ou menos um ano atrás, tá ligado? Ó a versãozinha dele, galera. O ruim é que aqui meio que você não consegue transformar. Deixa eu ver, se eu destransformar aqui... Será que eu volto pra cá mesmo? Ou eu volto pro lobby? Deixa eu ver, eu vou pegar um... Aquela V2, esse aqui. Não, é. Eu vou ir pra cá. Eita, bixiga. Misturou os dois aqui. Cara, que versão legalzinha. Vou fazer ele correndo. Ele tá tremendo normal ou tá lagando? Não, ele tá tremendo normal. Eu caio na água aqui. Calma aí. Aí. Ele treme normal quando tá correndo, galera. Olha isso. Como se fosse uns glitch, tá ligado? Glitchzinho dele. Mas é legal, ó. Pose. Log. Risada. Pose 2. Cara, que da hora, mano. Gostei desse aqui. Estiloso. Deixa eu ver outro aqui. Lord XV2. Esse aqui eu nunca vi, mano. Vamos ver como que é. Ele ficou mais escuro aqui, tá vendo? Do jeito que ele anda. E ele voa. Esse aqui não tem as opções do lado, galera. Gostei, mano. Lord X. Assustador. Ficou maneiro. Deixa eu ver outro. Os madinha é mais normal, galera. Lord X. Aqui tem a versão 2 ali já. Xenofases. Esse aqui eu já mostrei. Na verdade, esse aqui eu já mostrei. É os bad que eu ia mostrar, né? Deixa eu ver. Mecha não. Tem umas versões que é mais normalzinha. Os over são muito comédionas, tá ligado? Essa aqui, ó. Fatal Error, galera. Fatal Error é legal pra caramba, mano. Eu gosto de Fatal Error. Esse aqui parece meio que tá lagado, galera. Mas é assim mesmo, ó. É meio pixel, tá vendo? Tá vendo? Eu só não lembro onde que é, né? Tá nos meus vídeos antigos. Mas é muito da hora, mano. Não dá pra mostrar todos pra vocês aqui. Eu mostrei, acho que os mais legalzinhos, mano. Deixa eu ver se tem mais algum. Esse aqui, ó, não. O... Xenofazes dele. Que é a versão cristal, ó. Que é legal pra caramba também, mano. Ó, ele voando aqui e ele andando, andando, correndo, ó. Ó, os dedinhos. Os dedinhos, olha os dedinhos. Esse aqui é a versão que eu curto, mano. Deixa eu ver. Tem um bração, né? Esse aqui é o bração. Ó. Será sair o bagulho de invencibilidade aqui. Ó, um Sonic Clássico passou ali, ó. Ó, o bração. Legal também. Deixa eu ver se tem mais algum. Ah, é. E o Scorched. Scorched é legal pra caramba, mano. É o Hug e o Scorched, galera. É um no outro, tá ligado? Um é diferente do outro. Não é de um... É antes e depois desse aqui. Ah, isso aí é invencibilidade. Esse aqui ele não pula muito, não. Ele só corre mesmo, ó. E tem o Sorrisão com o Gat. E tem alguém me perseguindo aqui, mano. Deixa eu fugir desse cara. Mas é legal, galera. É desse aqui como se fosse um lobo mesmo, tá ligado? Pelo tamanho dele, pelo jeitão, é um lobo. Deixa eu ver. Nossa, obrigado. Ele caiu e mergulhou. Ele veio de pular pro outro lado, que eu sou muito grande. Vamos pro próximo jogo, galera. Aí, galera, entrei. Esse aqui, mano, é mais voltado pra Friday Night, mas tem bastante Sonic aqui, ó. Deixa eu apertar. Você aperta o C, aí abre o menuzinho, tá ligado? Esse aqui também tem aquele sistema de badge, onde você consegue desbloquear. Tem vários personagens aqui, tá vendo? Ó, esse Halloween aqui tem... Tem umas versões antigas, ó. Tipo, esse aqui. Né? Que eu não tive que mexer isso aqui. É um Sonic sem cabeça meio quadrada, né? Ah, tem um Scorched aqui. E de Zigni. Poxa, fizeram outro dele? Ó, galera. Esse aqui... Ah, esse aqui é a versão mais... É o Q pra fazer transição, ó. Tá vendo? É esse aqui. Aí eu aperto o Q. Aí ele faz o drama dele. Ó. Faz tremidinho pra transformação, ó. E blau. Chablau. Aí vira um monstrão, mano. Cara, esse aqui é muito da hora, mano. E corre pra caramba, cara. É bom que agora colocaram neve aqui, ó. Tá meio de Natal. Aí dá pra você perceber muito como que é o personagem, ó. Ó o paradão aqui, ó. Eu não lembro qual... Eu não lembro qual os botão que é. Calma aí. Deixa eu apertar o Q de novo. Eu não lembro qual o botão que era a sequência justamente pra conseguir soltar os... Os esqueminhas dele, mano. Acho que eu vou lembrar. Calma aí. Eu não posso apertar o Q, não. É um... Deixa eu ver. Não, não é C, não, pô. É meio que misturado aqui. É... Não. Achei um. Achei um botão. Tá. É o K. K, J, H... Não. K, J, F e D. Ó, tá vendo? Como é o Friday Night, ele meio que mistura esses daí. Mas ficou legal pra caramba, mano, essa versão aqui. Olha isso. Cê tá aí doido, meu parceiro. Esse aqui é do Sony.exe. Deixa eu ver o outro. All Star X. Isso aqui é uma versão que não tem rosto, galera. Não é que tem rosto, mas dá pra você ver ali só o zoinho, tá vendo? É como se fosse uma versão anterior do Fatal Error, tá ligado? Essa aqui. Deixa eu ver se tem mais algum Halloween ali. Tem essa. Tem a versão do Majin, né? Mas do outro também tinha Majin. Ó, Majin. Todo felizão, como sempre. All Star X. Acabou. Deixa eu ver se tem mais algum misturado. Porque tem hora que eles misturam meio os personagens, tá ligado? O Hypno ali. Aqui é Sonic.exe, tá vendo? Tipo, Sonic padrão. Esse é Sonic padrão 64. Né? Temos o Xenophases. Que é legal pra caramba. E essa é a versão definitiva da versão cristal da cabeça. Só pra vocês verem como que é ele aqui. Esse é da hora pra caramba. Esse eu gosto. Nós temos o X-Slayer, acho que é a versão padrão, né? É, sim. É tipo um Sonic meio que aventureiro. Aí nós temos o Lord X. Vamos ao Lord X, que é legal pra caramba. Ó o cara dele aqui. Eu gosto do Lord X. Aí Fatal Error. Como eu falei, ó. O cara Fatal Error daqui é muito da hora, mano. Ó o rosto dele, galera. Se liga no rosto. Fatal Error. Aí o outro, mano. Aqui tem o Hugged Scorched. Só que eu não sei se é o mesmo. Ué, tem dois Hugged Scorched. Mas aquele lá tá remodelado, né? Esse aqui acho que... É. Esse aqui é a versão antiga, galera. Tá vendo? O outro é uma versão mais tunadona. Tem o Sanky, MPEG. Que é a versão zoeira aqui. Padrãozinho. Né? Tem o Madin daqui. Ué, tem dois Madin? É, esse Madin aqui tá mais feliz que o Madin de lá. É, Lord X. Ó. Esse aqui é o novo Lord X. E esse aqui é o antigo Lord X, ó. Meio que eles deram uma atualizada em alguns, tá vendo? O novo é mais sujo, tá ligado? Esse aqui é um pouco mais limpo. E as outras aqui eu acho que acabou. Não tem mais nenhum Sonic.exe. Mas esse aqui é o mais completão, galera. O outro é mais quadradão e esse aqui é mais redondo, tá vendo? E tem os esqueminha. E dá pra você fazer tocar as músicas aqui ainda, né? Eu não faço isso. Eu ficava mais pra que você desbloqueia as badges e desbloqueia o novo personagem, né? Então, vamos pro próximo jogo. Aí, galera. Entrei aqui no Pilar Chase. Pra quem não sabe, esse aqui, galera, é uma versão tipo de perseguição, tá ligado? Aqui nós temos ele, ó. Tá vendo? Esse X aqui é daquela versão grandona. Mas deixa eu ver. No profile eu acho que dá pra ver ele, né? Não, não consigo comprar, não. Deixa eu ver isso aqui. Onde que era que via ele? Aqui, galera. Dá pra você ver ele, ó. Nossa, ele é muito da hora, mano. Tem como girar ele ainda. Olha isso. Esse aqui é um jogo de terror, tá ligado? Aí. Vou tendenciar uma partida pra vocês verem como que é. Esse aqui eu acho legal, mano. Só que é tipo o terror meio misturado. Porque tem a versão .exe do Mario aqui também, ó. E quem foi escolhido foi esse personagem aí. Nós somos humanos? Nós somos humanos. O cara não lembra que faz que você investiga aqui, não. Vai ficar com a lanterna. Ali o kit médico. Isso aqui é uma pessoa? Por que ele não pegou o kit médico lá atrás, mano? Vamos ter como abrir as gavetas. Tem sprint aqui ainda. Alguém já faleceu, já. Mãe, é uma pilha e um kit médico. Cada um pegar um já ajuda pra caramba. Só que eu joguei uma vez isso aqui, galera. Eu não sei o que tem que fazer nessa bodega. Eu não lembro se tem que coletar alguma coisa. Uma feia hoje, já. Eu já não sei o que tem que fazer, não. Vem pra cá. Eu não sei o que é que era o bicho ali, mas é duas pessoas passando. Não dá pra abrir as gavetas? Tem pessoa aqui na esquerda, mano. Não pode abrir os armários. Olha o monstro ali. Deixa o monstro me pegar, galera. Era uma vez a minha vida. Agora vamos pro próximo, galera. Esse aqui é o primeiro que eu queria mostrar pra vocês, cara. De jogos que tem o Shin, tá ligado? Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Cara, ele é engraçado aqui, tá vendo? Olha o tamanho da boca do bicho. Esse aqui, se você quiser transformar nele. Você vem pra cá, ó. Aí você entra no portal, ó. Aqui aparece quem vai ser os caras. Laboratório, tá vendo? Aí ele tá aqui correndo de boa. Olha o bicho apareceu ali, ó. Já finalizou o cara. Eu não sei nem o que tem que fazer. Olha o bicho tentando atravessar pra pegar os caras aqui, ó. Me pegou esse maledito. Acho que quanto tempo você fica vivo, você ganha mais ponto, galera. Esse é o dos primeiros. Vamos pro próximo. Aí temos esse aqui que é mais zoeirinha, né? Eu não consigo aumentar a dificuldade? Não, eu não consigo aumentar a dificuldade. Eu tenho que finalizar uma vez pra aumentar a dificuldade. Ele tá ali, tá vendo? Na frente. Ah, é que parece... Não, não quero. Fecha. Não. Calma aí, deixa eu ver. Primeiro você sobe aqui, você sobe aqui. Aí você vem pra cá. Aí você clica. Não, não quero comprar coca nada, não. Obrigado. Esse jogo é um pouco... Esse jogo é um pouco chatinho justamente por causa disso aqui, ó. Eu tô apertando o E, galera. Tem que clicar nessa bodega aqui, se você quiser. Aí pronto. Aí você cai aqui. Aqui tem como os morphs. Tem uns bagulho pra você te ajudar. Eu gosto desse modo parkour, tá ligado? Aí você vem pra cá, ó. Aí você... Pare pra tá... Eu tô apertando o E, galera. Porque eu penso que a opção pra habilitar é o E. Eu pulo aqui. E... Não buga não, parceiro. Aí vem pra cá. Aí precisa de uma ferramenta. Aí você pega a ferramenta. Aí você cap isso aqui. Aí você cai aqui. Aí aqui é onde ele tá, ó. Ele tá ali na frente, ó. Dá pra você ver, ó. Morreu. É a versão mais rápida, tá ligado? Aqui tem os modelos dele ainda. Caramba, é que eu tô em zoom, né? Ó, Knuckles. É a M. Sonic. Acho que é a versão dele super. E ele aqui, ó. Oxi, o bicho como me pegou. Ah, eu tô na parte de dentro. Por isso que eu tô na parte de fora, mano. Ele é engraçado correndo. Parece um pato correndo. Parece um dentão na minha frente ainda. Mas, galera, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Esses são os... Como eu falei pra vocês, tem poucos jogos ainda do Shin. Mas esses aqui são os mais legalzinhos pra você jogar, tá ligado? Deixa o like que você vai no canal. E comenta aí o que você achou. Valeu. E comenta aí o que você vai no canal.